A gente consegue dizer, desde lá do primeiro, segundo do universo, o que aconteceu em cada um dos minutos que vieram depois. Mas tu pensar em o que tinha antes, é que não existiam antes, né? Porque o tempo existe a partir disso. Logo que se formou, só existia hidrogênio. Hidrogênio e hélio, vamos lá, alguns átomos de hélio. Tudo depois disso, lá na tabela periódica, depois do hélio, tudo isso, cara, veio do interior de estrelas. A matéria se condensou lá em certas nuvens, né? Algumas nuvens foram formando galáxias, as galáxias foram formando estrelas, as estrelas foram evoluindo, enriquecendo o meio com outros materiais, com outros átomos e moléculas. Esses outros átomos e moléculas se juntavam em outras nuvens de gás e formaram o universo como a gente conhece hoje.